É o beat super mundo, o beat pesadão Ela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate lá em cima Ela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate Essa mina é agressiva, no quartinho e na nubina Ela bate, 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 bate lá em cima Ela bate, 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 bate lá em cima Ela bate, 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 bate lá em cima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL